Agora eu quero falar com o Rafael Martins, aqui meu tio e comigo, lá de cá. Ô Rafa, fala comigo. Oi, toma aí. Rapaz, dizem que você fez uma das maiores reportagens da sua vida, a informação do Brasil. Olha, eu fiquei muito honrado, viu, agradecer o pessoal do SAMU, que foi a primeira equipe de reportagem a acompanhar, caracterizado de socorrista do SAMU. Fiquei muito feliz, muito honrado por ter essa confiança de todos eles ali. Que olha, Staller, vou dizer pra você, viu, foi uma das reportagens mais cheias de adrenalina que eu já vivi na minha carreira. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Então, meu irmão, tela cheia pro Rafa, é você que chama, querido. Eles são verdadeiros heróis, são os socorristas do SAMU. Você vai ver agora, na tela. As demandas do SAMU em contagem na Grande BH partem dessa central de regulação. O atendente recebe a ligação e repassa ao médico de plantão, que avalia caso a caso. Algumas demandas são resolvidas por telefone mesmo. 100% das ligações que entram, elas são transmitidas ao médico. Muitas vezes o solicitante tem a expectativa de sempre conseguir o envio de alguma ambulância para o local. Mas em torno de 30% dessas ocorrências são solucionadas através de orientação do médico. Orienta levar para uma unidade de pronto atendimento, ou para uma consulta eletiva, ou para um posto de saúde, para resolver, normalmente, são solicitações de casos mais tranquilos. Só em contagem são realizados cerca de 70 atendimentos por dia. Uma das frustrações por aqui são os excessos de trotes. O número de trote, infelizmente, é muito grande. Geralmente, crianças dentro de escola ligam muito para cá, começam a gritar no telefone com a gente e desligam. Então, orelhão, todo o pessoal liga, atrapalha muito o atendimento. O tempo resposta também atrapalha muito. Mas quando a ocorrência é grave, as equipes estão prontas para sair. Do telefonema até a chegada da ambulância no local da ocorrência, o momento é de maior adrenalina. Sirene, giroflex, dentro da viatura, condutor, técnicos socorristas, enfermeiros e médicos vivendo minutos de alta tensão. Olha, a informação, então, foi confirmada. Nós estamos aqui no cruzamento da João César de Oliveira com a teleférico. A senhora foi lançada mesmo ali. Olha, ela está deitada na sarjeta, está acordada. Não vamos nos aproximar porque a cena realmente é muito forte. Olha, o técnico de enfermagem agora chega ao local para fazer os primeiros atendimentos. Eu vou me aproximar lá para poder contar aqui e ir narrando o que está acontecendo. Se você reparar, o trânsito já foi sinalizado. A polícia militar deu um suporte aqui e conseguiu fazer o desvio desse trânsito para lá para poder facilitar aqui todo o trabalho que a gente acompanha agora. Olha, de remoção desse corpo, eles já fizeram aqui a imobilização dela, colocaram o colar cervical e vou colocá-la agora em cima da prancha. Exatamente o procedimento padrão. Vamos acompanhar. Você observa aqui que o hospital está bem cheio, olha. Aqui na UPA JK. A gente vai acompanhando aqui, olha. Só podemos ir até aqui, por conta aqui do pessoal. A turma do SAMU segue, vai agora fazer o encaminhamento do paciente. A gente fica aqui do lado de fora, que a nossa entrada não foi permitida. Bom, a informação é o seguinte, olha. Chegou aqui um chamado, uma ocorrência, dizendo que tem uma mulher em trabalho de parto. Trabalho de parto. Está em casa? Não, não, está dentro do Porto de Saúde. Está dentro do Porto de Saúde? O Porto de Saúde lá não consegue fazer o parto, não? Não, não. Sempre chego. Não? Por favor, repressão, vamos. Bom, a informação é essa, hein? Tem uma mulher em trabalho de parto dentro de uma UPA. Qual vai? O que é? Estrela da Alva. Estrela da Alva, então. A informação é essa, uma mulher em trabalho de parto dentro de uma UBS no bairro Estrela da Alva. Estamos indo para lá agora. A informação é a seguinte, olha. A paciente está ali, sentindo contrações. Agora a turma do SAMU começa a ouvi-la perguntar. Ela disse que é o primeiro filho. Ela chegou a ser recusada na maternidade ontem, mas parece que agora ela está bem acompanhada. E vamos ver como é que vai ser aqui o procedimento do nascimento dessa criança. É uma situação bem delicada que nós acompanhamos aqui. Nós estamos dentro da unidade básica de saúde. É uma situação delicada, pediram para quem te aguardasse aqui. Vamos acompanhar agora a retirada dessa mãe até a ida para a maternidade. Será que ela pode nascer na ambulância? Há um risco, mas a gente vai lá. A médica vai passar, o pessoal vai avaliar, a equipe vai avaliar. A necessidade de também, se for necessária, uma condução pela equipe médica também, a gente vai chamar uma unidade avançada para acompanhar até lá. Mas, por isso, ela está sendo acompanhada, ela está sendo atendida. A gente vai só dar um tempo para ver como é que vai desenclarar a coisa. Beleza. Sentindo bastante contração, uma jovem, 20 anos apenas. Vimos para cá, porque hoje ela tinha pré-natal. Aí ela pegou e começou a sentir as dores. Será que vai nascer no hospital ou vai nascer na ambulância? Ah, não sei. O que você prefere? Qualquer um. Eu quero que nasça um homem, nasça com saúde. Nascer bem, perfeito, né? Perfeito e com saúde, tá bom. Sem contração, por enquanto. Sem contração agora. Tá tranquila. Tranquila. Parece que ela deu um tranquilidade agora, dá 5 contração nesse momento. Então, torcei para dar tudo certo até a chegada da maternidade. Mais uma missão cumprida, né, gente? Bom, né, terminar com essa sensação de dever cumprido, né? Verdade. Entregamos o paciente bem, agora ela está aos cuidados da maternidade. O bebê venha. E é sempre assim, né, poder participar de um trabalho como esse, assim, terminar o dia satisfeito por ter cumprido a missão da melhor forma possível, né? E para casa em paz e consciência limpa é a melhor coisa que existe. É bom demais, né? Poder salvar vidas. Se você pudesse explicar para quem está em casa a sensação, o que você diria? Trabalho muito bem feito. Uma equipe maravilhosa. Muitas vezes vivemos mais próximos do que para os nossos familiares. Respeito, aprendizagem, sabedoria, a união de todos. Faz com que o trabalho saia da melhor forma possível. Bacana. Essa é a sensação de todos aqui do SAMU. É isso aí, ó. Aqui tem só uma pequena parte, né? Tem uma galera aí que representa vocês. São os SAMUzeiros, não é isso? Isso. A galera do SAMU, e eu senti muito orgulho de poder fazer parte aqui desse trabalho aqui, ó. Sensacional, viu? Eu me senti um pouco herói aqui, junto com esse monte de herói. Grande abraço. E todo o reconhecimento que tiver para essa galera aqui, ainda vai ser muito pouco, viu, gente? Vocês merecem muito. Grande abraço. Até a próxima profissão. Valeu, galera. Sensacional, hein? Sensacional. É exclusivo, é diferenciado, só a Alterosa e o Rafael Martins. Cadê o Rafael? Põe na tela comigo, meu time. Sensacional, viu, Sala? Parabéns a você. Muito bacana. Em nome da Alterosa, a você. E estenda esse parabéns a todos os SAMUzeiros, né? A esses anjos que só correm a todo estante aí. Parabéns ao meu querido amigo Tanguy de Maria. Lembrar da galera toda que participou ali. O Davi do SAMU, a Michele, a minha amiga Adriana, o Dionísio, todos os funcionários do SAMU, são muito SAMUzeiros, como eles gostam de falar, viu, Stanley? E é como eu disse, viu? É como eu disse. Quando você coloca aquela farda do SAMU, que eu estou vestido daquela farda ali, olha, você tem a nítida sensação de ser um herói. É muito bacana, é uma farda que traz muita honra, muito orgulho e muito bacana ter participado disso aí. E parabenizar também a minha equipe aqui, né? Que só tem fera para produzir isso aí. Rosana, Gabi, Yara, a galera toda, o Bernardo, todo mundo está mandando muito bem aí. Porto, todo mundo mandando muito bem. Parabéns. Ô, Rafa, vamos para o intervalo? Opa! Vamos lá.